Oito, processo número 485007212 de 2010, recurso administrativo interposto pela Paranatinga Energia SA, em face do despacho número 1240 de 2015, emitido pela SFF, que aprovou a glosa a ser abatida do valor subrogado, determinado pela resolução autorizativa número 324 de 2005. Relatou o diretor José Jurosa a um pedido de sustentação oral para este item. Por meio da resolução autorizativa C39, de 12 de 2002, a ANEL autorizou a Paranatinga Energia a estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração de potencial hidráulico denominada PCH Paranatinga II, com 29 megawatts de potência. Instalado, localizado no rio Culuene, município de Paranatinga e Campinópolis, no estado de Mato Grosso. Mediante resolução autorizativa 324 de setembro de 15, a ANEL autorizou, entre outras, a alterar a capacidade instalada referida usina para 29.02 megawatts, bem como o enquadramento da Paranatinga na subrogação dos benefícios do rateio da conta CCC. Em conformidade com o artigo 4º da mencionada resolução, abaixo do transcrito, a ANEL reconheceu e aprovou o investimento para a implantação da usina no valor a ser subrogado. Então aí tem o artigo 4º que diz, reconhecer e aprovar o investimento para a implantação da PCH Paranatinga II e suas respectivas linhas de transmissão e subestações, no valor de pouco mais de R$ 163 milhões e desse valor ficará subrogado e autorizado quase R$ 123 milhões. O que corresponde a 75% do montante aprovado. Em 27 do quadro de 15, por meio do despacho 1240, a SFF decidiu aprovar a glosa de pouco mais de R$ 4 milhões a ser abatido no valor de subrogado. Tal decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Conformada com a referida decisão, a Paranatinga interpôs tempestivamente recursos administrativos requerendo, em síntese, que seja reconhecida a inadequação do método de comparação por grupo de contas, que seja aplicada a comparação do investimento orçado com o investimento realizado com base no seu valor global, que se verifique a realização do investimento em patamar superior ao valor do investimento aprovado pela Resolução Autorizativa 324, o que torna desnecessária qualquer redução no valor da subrogação e que, por fim, seja reconhecida a decadência da potestade e de a administração modificar o valor do investimento e ou o valor subrogado, indicando a Resolução Autorizativa 324, uma vez que já decorreram de mais de cinco anos sem que a diretoria da ANEL tenha exarado o ato com a alteração do valor de investimento ou benefício. E, exercendo o juízo de reconsideração, a SFF manteve a decisão anterior e enviou os autos ao processo de diretoria colegiada para apreciação em último instante recursal. Em 18 de maio de 2015, o processo foi a mim distribuído por sorteio, instado a se pronunciar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da ANEL, mediante parecer 674, manifestou pelo conhecimento não provimento do recurso. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Paulo Gesteira Costa Filho, representante da Paranatinga Energia S.A. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor Procurador-Geral e demais presentes. Venho aqui, em nome da Paranatinga Energia, trazer algumas considerações sobre o presente processo de fiscalização de subrogação da CCC da PCH Paranatinga 2. Bem, inicialmente eu gostaria de destacar algumas das principais vantagens deste benefício, uma vez que a região em que foi implantada a PCH Paranatinga 2 era antes caracterizada por pequenos sistemas isolados, em que havia geração óleo diesel, que foi substituída por uma geração limpa, uma geração hídrica, de baixo impacto ambiental e que além disso tem um custo ao consumidor muito inferior, mas os benefícios não se esgotam aí. Houve também um benefício muito relevante, que foi a melhoria da estabilidade elétrica no local. É uma região com baixa geração, então a inserção de uma nova fonte trouxe melhorias de frequência de tensão e fez o sistema muito mais confiável, com benefício a toda população local, por exemplo, hospitais e escolas. Essa região que antes era denominada região esquecida do Mato Grosso, ou região do Araguaia, foi beneficiada só por esse empreendimento com novos 380 quilômetros de linha de transmissão, o que possibilitou posteriormente que a distribuidora local fizesse derivações e atendesse, além desses benefícios ou desses municípios atendidos diretamente por esse empreendimento, substituídos, 13 novos municípios, ou seja, os benefícios dessa PCH se expandiram consideravelmente nos anos seguintes. Então, a gente destacou aqui várias vantagens ambientais, econômicas, sociais e de melhoria na qualidade de serviço, que fazem concluir que a instalação dessa PCH subrogada foi muito exitosa. Gostaria, então, de iniciar as questões mais relacionadas ao recurso propriamente dito. Como destacado no relatório, essa diretoria aprovou um investimento de R$ 163 milhões na resolução 324 de 2005 e o benefício aprovado foi de R$ 122 milhões. Esse empreendimento entrou em operação em 2008 e dentro dos 180 dias previstos na resolução 146 de 2005, o empreendedor apresentou todos os comprovantes dos custos realizados. Em 2012 foi iniciada a fiscalização, foram vários atos, eu acho que a gente pode resumir bastante essa passagem e sintetizar dizendo que a gente apresentou sua defesa, que era auditada por uma empresa de renome, Ernest Young, e depois ela apresentou o seu recurso. Vamos, então, ao estado atual do processo. Quais os valores atualmente considerados pela SFF e que foram objeto de recurso? Bem, como destacado, o investimento aprovado pela diretoria foi de R$ 163 milhões. Ao final, o agente apresentou as notas fiscais que foram examinadas pela SFF e a SFF reconheceu R$ 174 milhões de investimento, ou seja, um valor aproximadamente R$ 11 milhões acima daquele valor que tinha sido aprovado, o que no nosso entendimento deveria levar ao arquivamento do processo. Entretanto, a SFF recomendou a utilização de um novo critério agora em 2015, totalmente diferente do que sempre essa diretoria aplicou, do que a própria SFF tinha aplicado, e recomendou a adoção de um critério que ela denominou grupo de contas. Então, o principal aspecto desse recurso é combater esse critério, pois no entendimento da recorrente, o critério que deve ser adotado é esse que está destacado em azul, o que denominamos critério do valor global. E o que é o critério do valor global, para a gente tentar ser bem entendido? Bem, é a comparação daquele valor de investimento aprovado pela diretoria com o valor do investimento após a auditoria. Você compara, no caso, os R$ 163 milhões aprovados com os R$ 174 milhões auditados e diz, bem, como se auditou um valor superior, não há que se glosar. Entretanto, a SFF recomendou que se fizesse de uma forma diversa, que pegasse o orçamento que o agente apresentou, que por acaso foi um orçamento no padrão Eletrobras e OPE, que é dividido em 10 contas, barragem, adutora e assim por diante, e que comparassem com esses mesmos grupos de contas, esses mesmos 10 grupos de contas após a realização do investimento, sem que haja previsão normativa nesse sentido. Então, no entendimento da recorrente, há pelo menos 7 boas razões para a gente adotar o critério do valor global. O primeiro deles é, basta uma simples leitura da resolução 146 de 2005, para a gente verificar que ela não prevê a adoção do critério de grupos de contas. Bem, a ausência de previsão normativa de um procedimento expresso, principalmente num caso em que o critério é tão artificial e leva a tantas glosas artificiais, ele tinha que, pelo menos, ser previsto numa norma dessa diretoria, o que não existe no caso. Uma segunda questão é a forma como essa diretoria aprova um investimento subrogado. Ele analisa o empreendimento e aprova um valor global, um valor global do investimento e um valor global do benefício. A diretoria, na resolução da PCH Paranatinga 2, não aprovou 10 contas ou 10 subcontas ou valores desse tipo, o que certamente faria se fosse necessária essa posterior comparação entre contas do OPE. Uma terceira questão é que essa diretoria, não no caso da Paranatinga 2, mas em outros casos de PCH e OHE, ela já chegou a aprovar empreendimentos que, esses empreendimentos tinham apresentado o seguinte orçamento, PCH, valor do investimento, não era nem detalhado e esses empreendimentos foram aprovados. Certamente, essa diretoria não teria aprovado empreendimentos sem o detalhamento, se fosse necessária essa comparação OPE, de 10 contas do OPE. Uma quarta razão é a forma com que a área técnica faz análise do investimento para saber se ele está compatível com o valor de mercado. Na época, era Rui Altieri, na SRG, ele fazia uma análise de quanto era o valor do investimento, dividia pela capacidade instalada e chegava uma relação em reais por kilowatt. E essa relação era uma relação do valor total do investimento e não uma relação de conta a conta ou subconta a subconta. Então, a forma que a ANEL fazia essa análise é muito relevante no caso presente. Uma quinta razão, se tentarmos resgatar todos os atos que precederam a edição da resolução normativa 146-2005, eu me refiro especificamente à nota técnica que está lá na audiência pública, a gente vai ver o que é que essa diretoria quis inovar em 2005. Antes, não se precisava comprovar o investimento no regramento anterior. Ela disse, a partir de agora, após concluído, eu quero que você comprove o investimento e eu vou examinar o seu investimento. Então, essa tabela aí é o texto da nota técnica, não é meu. Ele menciona claramente que o que é que se quer fazer? Auditar o investimento, ou seja, deve-se examinar o investimento e não grupos de conta. Não há qualquer menção na nota técnica da audiência pública, grupos de conta. Certamente haveria, ao menos, na nota técnica ou no voto do relator alguma menção a grupos de conta, se fosse esse o interesse dessa diretoria ou das áreas técnicas, mas não há. Uma sexta razão são os precedentes dessa diretoria. A limitação de tempo não me deixa detalhar, mas a gente sempre pode dizer aqui que a comparação entre o valor orçado e o valor realizado era feita no valor global. E uma sétima questão, e última, é uma decorrência técnica. O primeiro orçamento é elaborado com base no projeto básico, e é esse orçamento que é aprovado pela agência. Ao decorrer do tempo, esse projeto é aprimorado e chega um projeto executivo. É natural que existam pequenas variações entre o projeto básico e executivo, e alguma variação de uma contra a outra não é algo que deve ser tido como algo irregular, e sim como algo natural da decorrência das questões de engenharia mesmo. Você pode diminuir um pouco o concreto, aumentar um pouco a barragem e assim por diante, sem que isso deva ser censurado. Então, essas sete razões, sejam isoladamente ou em conjunto, conduzem à adoção do valor global. Entretanto, a SFF chegou a uma conclusão diferente, encaminhou a sua opinião à procuradoria, a procuradoria elaborou um parecer, e a procuradoria entendeu que poderia ser adotado o critério de grupo de contas sugerido pela SFF. Com todo o respeito ao posicionamento da procuradoria, a gente chegou a uma conclusão diferente, e a gente queria trazer alguns pontos que entendemos relevantes referentes ao parecer. Primeiramente, o parecer destaca a inexistência de um procedimento expresso na resolução normativa 146. Ora, se não há um procedimento expresso, no nosso entendimento, não deveria se permitir a adoção desse critério de grupo de contas, não só porque é artificial, e sim porque não há expresso. Não se pode aplicar um procedimento implícito pela SFF, um procedimento interno da SFF, nada desse gênero. Uma segunda questão, o parecer foi muito embasado na questão de ter sido utilizado o verbal de ITAC, que seria um exame detalhado. Bem, tudo bem que o exame é detalhado, mas detalhado na forma da legislação aplicável, ou seja, comparar o investimento aprovado com o realizado. Uma outra questão é referente ao TCU, porque o TCU recomenda a utilização de custos unitários. Ora, essa recomendação do TCU, ela diz respeito a preocupações de obras públicas para se evitar jogo de planilha, que não é obra pública, não é uma licitação e não há risco de jogo de planilha, em subrogação, não há risco de um empreendedor receber acima do valor aprovado pela diretoria. Então, é uma questão totalmente diferente. Entendemos que essa observação do TCU é inaplicável ao caso. Então, achamos que a comparação deve se dar por valor global para todos os agentes e não um critério de grupo de contas apenas para as PCHs. E destacamos que, apesar da procuradoria não ter tratado desse ponto, a SFF reconheceu que o critério de comparação utilizado nos precedentes foi de valor global. Chegamos, então, à conclusão, que é o seguinte. Bem, deve ser adotado o critério de valor global e como o investimento aprovado foi de R$ 163 milhões e as notas fiscais reconhecidas de R$ 174 milhões, ou seja, quase R$ 11 milhões acima, não há razão para qualquer glosa e o valor do benefício da resolução 324-2005 deve ser mantido para ouvido o recurso. Muito obrigado pela atenção. Você cronometrou. Parabéns aí. Mas só falta você ter sucesso na sua tese. Procuradoria. A procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 674-2015, tendo feito algumas considerações jurídicas para subsidiar a decisão da diretoria. Preliminarmente, a procuradoria entende que a SFF não possui competência delegada para decidir sobre glosas de investimentos ou glosas do valor do benefício de subrogação da CCC. Todavia, o fato da SFF não ter competência para a prática do ato não torna nula a instrução processual, uma vez que o vício de competência é passível de convalidação pela diretoria colegiada, que pode ratificar o despacho emitido pelo superintendente da SFF. Com relação ao mérito, a recorrente questiona o critério utilizado pela fiscalização. Sustenta que a Resolução Normativa 146-2005 não prevê que a comparação entre o investimento orçado versus o investimento realizado seja efetuado por grupo de contas. De fato, a Resolução 146 não determina qual procedimento a ser seguido, se valor global ou grupo de contas, o que não torna ilegal ou desarrazoada a adoção de um critério que permita à fiscalização auditar os gastos realizados em comparação com o valor inicial estabelecido para o empreendimento. No caso, a adoção do critério de grupo de contas é aderente ao disposto na Resolução 146, pois a norma exige a apresentação do orçamento detalhado referente à implementação do empreendimento. Assim, a Procuradoria considera que não há nulidade ou qualquer irregularidade na adoção do critério grupo de contas para fins de fiscalização do investimento realizado. Por fim, a Procuradoria opina pela rejeição da tese de decadência com fundamento em parecer aprovado pelo Procurador-Geral Federal, que encampou o entendimento de que o ressarcimento de recursos da CCC não está sujeito a prazo prescricional. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 674-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo interposto pela Paranatinga Energia em face do despacho 1240-2015, cujo conteúdo pode ser ratificado pela diretoria. Bem, senhores, o item 10, eu acho que é já bem o que o Procurador falou sobre a questão de usurbação de competência, então eu já passo ao item 12 logo, que é a questão da decadência e que também foi bem colocado pela Procuradoria, uma vez que não há, no entendimento dela, e eu concordo que não há nenhuma decadência nesses prazos. Então, vamos aí para frente, no item 15. Então, a recorrente sustenta em síntese que não há determinação na resolução normativa 146 para que fosse adotado o critério de grupo de contas para comparação entre o investimento orçado versus o investimento realizado. Além do mais, salienta a recorrente que não há precedente em que a comparação foi efetuada pelo valor global. Após detido o exame no assunto, entendo que o recurso merece ser provido nesse ponto, se não vejamos, por ocasião da análise do orçamento, a PCH Paranatinho concluiu que o custo previsto da usina estava compatível com o mercado. Para chegar a essa conclusão, aprovou-se o valor do empreendimento, sem considerar as instalações de transmissão de interesse restrito, e em seguida comparou-se o valor encontrado em reais por quilowatt, com o custo médio de R$ 4.500 por quilowatt instalado. E foi exatamente com base nessa informação que a diretoria da ANEL aprovou por meio de resolução autorizativa 324 o investimento de pouco mais de R$ 163 milhões e subrogou a Paranatinho o benefício da CCC no valor de quase R$ 123 milhões, correspondente a 75% do investimento aprovado. Observa-se, portanto, que a análise que subsidiou a emissão da referida resolução foi realizada pelo valor global do investimento, como, aliás, já vinha sendo feito em outros processos dentro da agência. De acordo com o relatório da SFF, a Paranatinha comprovou o investimento de pouco mais de R$ 174 milhões, ou seja, em patamar superior ao aprovado pela resolução 324. No entanto, por ter decidido adotar como critério para definição das glosas o valor por grupo de contas concluiu que o valor subrogado deveria ser reduzido em pouco mais de R$ 4 milhões. Sobre esse tema, a PGE entende que a despeita da anexistência de um procedimento express na resolução 146 que determinasse qual procedimento a ser seguido, seu valor global ou de grupo de contas, não há nulidade ou qualquer irregularidade no procedimento adotado. Segundo a PGE, a adoção do critério do grupo de contas é consentâneo na resolução normativa 1 contra o 6, pois essa faz menção à apresentação do orçamento detalhado referente à implantação do empreendimento e estabelece que a ANEL realizará auditoria por meio de fiscalização específica, após a entrada em operação comercial do empreendimento, confrontando o orçamento apresentado com o realizado, bem como o projeto aprovado com o implantado. Ora, se não há nulidade ou irregularidade no procedimento adotado, também não se pode afirmar que a comparação pelo valor global não pode ser feita, que é irregular ou que afronta a resolução 146. Afinal, foram reconhecidos gastos totais superiores ao aprovado, o que significa que esses gastos foram efetivamente realizados na obra da usina. A glosa se deu tão somente no momento da comparação por grupo de contas. Por oportuno, ressalta-se que em qualquer obra, principalmente do porte da PCH Paranatinga 2, é natural que em alguns itens os gastos sejam maiores que os previstos e em outros menores, o que não quer dizer que não foram necessários. Em outras palavras, para que alguns comprovantes de gastos não sejam reconhecidos, é preciso demonstrar que tais despesas não têm relação com a obra, o que não é o caso, mesmo porque foram apresentados pela PCH Paranatinga demonstrativos de gastos auditados por empresa e auditoria independente e reconhecido um valor, aí no caso, a maior do que o orçado inicialmente. Assim, considerando que a Paranatinga realizou um investimento em patamar igual ou superior ao valor constante da resolução nº 324, forçou-se a reconhecer o seu direito ao recebimento integral do benefício aprovado. E no ponto, vale mencionar que, mesmo considerando o critério de grupo de contas, a maior diferença entre o valor reconhecido pela SCFF em relação ao orçado foi de 11% em estrutura e uso de benfeitoria, o que é bastante razoável. Afinal, não se pode desejar a ser de 100% no orçamento em relação ao custo final, sobretudo em se tratando de uma usina hidrelétrica e o mais importante é que a usina foi construída e que o valor total do investimento está coerente com o porto da obra. Ou seja, uma avaliação de 11% até 25% em obra de engenharia é perfeitamente aceitável, uma vez que até o TCU ele não faz nenhuma menção contrária em investimentos dessa ordem. E o quadro a seguir apresenta o valor esglosado pela SCFF, o qual deve ser desconsiderado. Então, o que aconteceu, e são em alguns itens, conforme a tabela, em estruturas e uso da prefeitoria, que eles tiveram um valor gasto a menor em barragens e adutores também, em turbinos e geradores. Eu volto a frisar que uma obra, quando você, no caso específico de subrogação de CCC para qualquer obra, você faz o orçamento em cima de um projeto básico. E depois, quando você vai construir qualquer um dele, a variação que pode haver, às vezes, é bastante significativa. E nota-se que esse projeto básico deve ter sido muito bem feito, porque a diferença é muito pequena entre o básico e o realizado. gastar um pouco mais, e é natural que o básico é feito em uma época e o executado é feito em outra época, só por se já a inflação já faz com que tenha uma diferença, ainda mais com a obra de engenharia, pelo que você vai encontrar à frente. Então, ainda sobre o assunto, vale observar que, para que fosse aplicada determinada metodologia de comparação de gastos realizado com o orçado, tal metodologia deverá ser explicitada em regulamento para afastar qualquer dúvida. Assim, entendo oportuno determinar a SRG que faça um estudo sobre a pertinência ou não, de se estabelecer metodologia específica para a utilização de gases incorríveis na implantação de empreendimentos de geração que fazem jus ao benefício de subrogação do CCC. Nesse caso, eu entendo, não nesse caso, em qualquer caso de subrogação do CCC, quando a diretoria aprova, ela aprova um valor global. É auditado o valor que, no caso, foi auditado pela SFF, é auditado todas as notas fiscais. E se ela considerou um valor maior, é que aquelas notas realmente foram de gastos incorridos dentro do empreendimento. Se for um gasto dentro do empreendimento, eu acho que tem que estar contemplado. Não tem porquê a gente, tendo em vista que nós não temos uma metodologia. Tanto podia ser uma, como podia ser outra. Como nesse caso, como podia ser uma, como podia ser outra, eu acho que a empresa, por ela ter gasto até mais, tem que ser na dúvida, não é no bem ou no caso, é no benefício pro réu. Do expor-se com base dos documentos constantes do processo em tela, voto, primeiro, por conhecer do recurso interposto pela Paranatinga, em faixa do despacho 1240, de 4 de 15, para no mérito dar-lhe provimento e, por canso seguinte, cancelar a decisão constante no referido despacho, mantendo sem glosa o valor estabelecido na resolução 324, referente à subrogação dos benefícios de RAT e da CCC para Paranatinga 2. Além do mais, voto por determinar a SRG, que no prazo de 120 dias, aprecie estudo sobre a pertinência ou não de estabelecer metodologia específica para a fereição de gastos incorridos na implantação de empreendimentos de geração, que fazem justo ao benefício da subrogação de CCC. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer alguns comentários, exatamente também porque eu tenho um processo bastante semelhante e que a nossa ideia era trazer junto, mas o meu tenho algumas considerações adicionais. Mas eu queria fazer coro aqui às colocações do diretor juroso, no sentido de que, na verdade, o parecer da procuradoria está adequado. Não tem muito problema em você trabalhar com grupos de conta para fazer as análises, se isso fizer parte de um processo de apuração, se o gasto de fato foi realizado na obra. Eu acho que o que não se pode aqui é confundir a auditoria com mera comparações de valores. Então, era isso que esse risco se tentou fugir a trazer esse processo. Então, não é porque está R$ 1,00 gastado a menos do que num projeto básico que tem que ser glosado. Agora, se de repente você verifica uma discrepância muito grande, aí pode ser uma justificativa para você aprofundar um pouco mais naquele item de custo e, eventualmente, não é o caso aqui, identificar que, de fato, o recurso não foi gasto ali. O risco é esse. Então, eu concordo um pouco com a apresentação do representante da empresa que trazer a regra do TCU para a obra pública não é exatamente adequada, porque lá o que você quer evitar é o jogo de planilha, que você força o custo unitário nos itens que estão no começo do fluxo de caixa para antecipar pagamento e aí corre o risco da obra parar e você pagou mais do que devia. Aqui a gente está fazendo uma auditoria depois da obra pronta, em que o que se pretende verificar é que o recurso necessário, aprovado, e o gasto realizado após a auditoria são de valores pelo menos equivalentes ou maiores. Se for menor, você tem que realizar a glosa no global. E aí você tem que auditar para saber se, de fato, o custo foi realizado naquela obra. E o grupo de contas pode ser um instrumento para verificar a inconsistência, mas ele não pode ser suficiente para uma glosa. Então, de todos os argumentos levantados pela sustentação oral, eu descartaria 5 e eu ficaria com 2. Bem, primeiro é algo suficientemente importante para evitar não amortizado. E o último é aqui, o item 7 que ele coloca. Quem já trabalhou com obra sabe que existe uma diferença enorme entre um projeto básico, orçado, e depois o resultado no S-Built. Você vai lá na frente e você acha uma série de discrepâncias no terreno e no tipo de obra que você vai fazer. Se você for olhar onde ocorrem as principais diferenças, você tem uma diferença de 11% em estruturas e outras benfeitorias. Você tem uma discrepância em turbina, em gerador, que o cara consegue uma economia de valor orçado, negocia melhor, você vai lá e glosa. E os custos em que tem algum aumento, que também não é reconhecido, estão relacionados exatamente com terrenos, realocações e outras ações socioambientais, que a gente sabe que isso é bastante fluido. Quando você faz o orçamento, depois quando você vai executar, o número de sondagens e a pesquisa das obras necessárias, em geral, são muito imprecisas. Outro custo grande aqui, que eleva para cima e não foi considerado, é estradas de rodagem, as obras que você tem que fazer para acesso, que também dependem muito de terreno e de fundação. Então, são dois tipos de custos que, de fato, variam muito. E aqui me parece que, nesse caso, foi realizada a auditoria adequada, as notas fiscais, inclusive para a empresa independente, para a SFF, e foi reconhecido o valor, um valor a maior. Não me parece razoável a gente não entender que existe essa diferença entre um projeto básico e um projeto executivo. Se tivesse aqui uma grande discrepância, seria o caso de aprofundar naquele item, mas não de descartar por mera diferença, porque aí não é auditoria. Aí, você está comparando o número com o número. Então, eu só faço essa colocação porque a gente, de alguma maneira, precisa pacificar isso. Bem, se não dizia que o número de contas ia ser glosado, eu acho que não pode ser glosado pelo mero uso do grupo de contas. Isso não significa que ele não seja uma ferramenta importante para você fazer parte da convicção e da análise. Então, não tem que se descartar o trabalho feito. Mas a questão é que não basta simplesmente ter uma diferença para justificar a glosa. Tem que ser motivado de que essa diferença indica que aquele recurso não foi gasto ali. Quer dizer, é discrepante demais. Se tivesse aqui uma redução de 50% e não fosse possível demonstrar a razão disso, aí você poderia estranhar. Mas, se não, não há necessidade. Bem, eu tenho dúvidas com relação a essa questão. Eu não acho assim que são, de alguma maneira, alternativa de procedimento até válidos. Mas, a subrogação, eu acho que em algum momento a ANEL fez uma opção de, com base num orçamento, definir o limite, digamos assim, da subrogação e que nem precisaria comprovar. Depois, ela fez uma outra opção, que é o que estava valendo nesse período, de que o orçamento era uma referência, mas que dependia de uma comprovação do gasto feito para prevalecer o menor valor entre as duas coisas. Ou seja, o valor comprovado versus o valor, vamos dizer assim, estimado. Bem, aí tem espaço, eu acho, para essas alternativas. Porque, de fato, quando nós estamos falando em validar um valor, via de regra, para chegar a um valor global, eu tenho que passar pelas parcelas. O global é uma somatória de um conjunto de valores. Eu não quero fazer a comparação, porque não é uma comparação tão direta, mas vamos aqui falar, por exemplo, da base de remuneração. Quando eu falar, eu tenho que validar uma base, eu não vou validar o valor global da base, eu tenho que olhar cada parcela para validar, a cada parcela, para chegar ao valor total. E outra alternativa que poderia ser, igualmente válido, é dizer, não, eu vou estabelecer um limite do valor da, sei lá, da capacidade instalada. É um valor X por megawatt instalado, vamos assim chamar. Também é uma outra referência. Talvez até fosse mais direta e mais simples, sem ter que passar por essa questão da validação. Mas não acho que quando a gente fala que tem uma determinada referência, que é o valor orçado, que depois tem que prestar conta e comprovar o gasto, eu tenho que ir direto para o valor global. Eu entendo que tem que necessariamente passar por parcela. Aí, como o Tiago colocou, a dúvida que aí reside é, e eu devo usar essa diferença por cada componente, grupo de conta, por cada componente, para estabelecer a glosa ou não devo. Bem, aí é uma interpretação. Eu acho que a norma poderia, sem dúvida, ser mais clara, eu até concordo com isso, mas a ausência dessa clareza também não desautoriza o procedimento, como você disse. Eu acho que para fins de fiscalização, eu usaria o termo fiscalização, que eu acho que é até mais apropriado, nós temos que fiscalizar, porque é um recurso público, e ninguém aqui está questionando, como foi salientado na sustentação oral, e eu concordo, acho que todos nós concordamos, o benefício que tem, aliás, o benefício da instalação da usina, só se justifica usar um recurso público como a subrogação, é um recurso importante, se tiver o benefício. É evidente que ninguém questiona o benefício, a oportunidade, e como bem-vindo é a instalação do empreendimento. Agora, para estabelecer qual é o limite do uso do recurso público, que é a CCC, para usar como subrogação, validar essa questão, eu, possivelmente, acho que tem espaço, o que a área fez na linha da procuradoria, é, sem dúvida, válido. Agora, talvez o que precisa, o que o relator sugere, é um aperfeiçoamento da norma, e vale, sem dúvida, para frente, para que a gente não tenha essa dúvida, e, eventualmente, até caminho naquela direção, dizer, poxa, a referência, talvez, devesse ser um valor orçado, só sem precisar comprovar, precisar apenas comprovar que fez o empreendimento nos termos que foi, vamos dizer assim, combinado. Talvez não precisa, porque essa comprovação é um trabalho muito complexo, tem uma simetria imensa, eu estou dizendo, porque eu já fiz esse trabalho, já tive a oportunidade de analisar algumas coisas, que é muito difícil você comprovar, e, como você chamou do jogo de planilha, eu não estou, eu não estou seguro que aqui não tem espaço para isso, eu, particularmente, não estou seguro, não estou dizendo que aqui houve, eu não estou, não tem elemento para dizer isso, eu estou dizendo que há, sem dúvida, espaço também para isso. No meu modo de ver, há, usando a referência em outros casos, que aí sim, concretamente, em algum, em outro tempo, eu já analisei. Então, eu tenho dúvidas com relação a isso. Mas, olha só para esclarecer esse ponto, tem o jogo de planilha e tem a fraude, o jogo de planilha, o objetivo é você ganhar no fluxo de caixa, isso é o que está bem pacificado no entendimento do TCU. Bem, aqui não tem ganho de fluxo de caixa, porque não tem, a gente não está pagando mediante medição, a gente dá o benefício e depois checa. Isso não quer dizer que não tenha fraude, em tese. Então, o que eu digo é que, não, não tem problema nenhum a gente olhar isso. Agora, aqui não é um concurso para ver quem é capaz de fazer exatamente um valorçado, porque a gente sabe que tem erro nisso. É erro porque você faz uma série de suposições com base em informações incompletas. A questão é se ele consegue justificar que, durante uma obra, que ele conseguiu atingir um valor global próximo, porque naqueles itens em que ele não conseguiu economizar, que ele teve que gastar mais dinheiro, ele compensa em outros. E aí, às vezes, ele consegue justificar isso. Não, eu compensei aqui porque, na verdade, eu fiz uma técnica construtiva diferente diante do que eu encontrei lá, e aí um item e tal ficou mais barato, mas essa opção me foi feita porque era a realidade lá que eu encontrei na hora da sondagem. Ah, eu consegui negociar turbina e gerador mais barato porque, na verdade, eu fiz três, compra para três usinas. Então, por que eu vou glosar se ele conseguiu economizar num item e que, de fato, a usina está lá e ele usou essa economia, na verdade, para compensar outros cantos que ele não conseguiu economizar? Isso não significa que a gente não deva auditar, fiscalizar e buscar discrepâncias, porque a fraude é possível. Eu só não acho que tem sentido aqui naquela comparação lá que está no parecer do jogo de planilho, porque essa expressão é bem pacificada, já que ela busca interferir no fluxo de caixa do empreendimento e aí você está pagando mediante medição e aí o cara abandona a obra depois de colocar o material todo lá no canteiro. E eu já passei por isso. na minha experiência pessoal na administração de obra abandonada e que você está lá com um monte de equipamento no canteiro e você não consegue fazer e aí o TCU querer saber se você não colocou o custo unitário daquele item acima. Aí ele vai para sobrepreço e tem que justificar. Mas é só essa a questão. Não, não, eu entendi. Eu não quero, assim, adentrar no conceito técnico de jogo de planilha, na fraude. Eu não estou dizendo assim que há, quando a ANEL fez uma escolha para que houvesse a necessidade de comprovar o gasto feito, é claro, de novo, que eu não estou dizendo que não seja válido o raciocínio de olhar o global, mas eu estou dizendo para chegar ao global eu preciso passar pelos componentes daquele global, portanto, eu acho que a forma de fazer a verificação está correta, como você colocou e o Jurosa também encaminhou. A questão é, e essa questão da glosa, dado que a forma de validar o NUM parece ser uma alternativa, eu particularmente concordo, é suficiente para glosar ou não? Aí é que eu acho que, independente desse processo, precisa clarear um pouco mais a regra e talvez até evoluir na linha que propõe o relator de buscar uma forma que venha a simplificar isso, porque, de novo, é um trabalho árduo, complexo e gera uma simetria, um campo aí de discussão que talvez seja desnecessário de ficar com essa história da prestação de conta, de ficar adentrando na comprovação do gasto que se fosse uma concessionária de serviço público, que tem todo um padrão de registro, toda uma norma em termos do manual de contabilidade a seguir, já não é simples, ainda mais um produtor independente e pela natureza do empreendimento que naturalmente tem alguns gastos que inclusive tem lá suas dificuldades em comprovar. Então, essa simetria no trabalho de validar o dado é algo complexo. Então, essa que é a minha questão. Mais ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu peço vistas do processo. Próximo item. E aí E aí